Música E aí, circo voador? Quando a gente começou o Burnet Hang, nosso sonho era tocar no circo voador. Isso era em 1993. Acabei de falar isso com a Zilká aqui atrás, pois eu saio aqui atrás. Em 1993, nosso sonho era tocar nesse lugar aqui. Eu não achava que em 2018 ia estar tocando de novo num evento como esse. Agora, achei que a gente já tivesse passado por isso nos anos 90 e isso ia ser passado. Mas eu queria falar pra vocês que eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui nesse palco hoje, esse voador. Gostaria que fosse por outro motivo. Mas eu me sinto muito orgulhoso de estar pisando nesse palco hoje aqui pra representar ela, pra representar essa luta aqui, ó. Vem lá, circo. Avisalá, filha da puta do pão de rep tá na área. Vem lá, filha da puta do pão de rep tá na área. Vem lá, filha da puta do pão de rep tá na área. Avisar! 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 O clã de reto de nós! Avisar! 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 E lá vamos jogar! É de loupada, é de toda a tarde Minha dreja, eu nomeia, grego Arrega pra dentro, de nós! Vamos jogar de novo, como uma linha O que é isso tanto os ideias Os jades aprovados, científicas de clara Te faz o seu poder que ela adiciona E o que é que ele nos limita, de mais além Vamos do forte grande classe, hein? Se formando, gritando e falando Ilegalizando o justiça É de loupada, é de loupada, é de loupada De loupada, é de loupada, é de loupada É de loupada, é de loupada Na árvada, é de loupada, é de loupada É de loupada, é de loupada, é de loupada Não mais de loupada, é de loupada, é de loupada O que mata pelo cato, pelo código, pelo... O que fuma maconha? É que era o mar de lá. No final legalizar. O que me fez? 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 Seu dez mil anos de luz vocês ficam na morte Serem chamentando a paz nesse momento O arroba natural é o desfile de glória 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 Mas como o arroba natural é o desfile de glória O arroba natural é o desfile de glória Vão poragh Joao que o Mal, voce vai tão que me escutar G meditation é o que eu tenho pra falar Sua palavra de uma guerra internacional Meu fato é serin chamado pé emerged sim rúte que que e não, eu vou te dar uma canção e não, eu vou te dar uma canção Fica em cima do Pai! Fica em cima do Pai! Platy Apple!